Música Ministério da Educação, sei lá o ingresso especial para o professor contratado Reunida Resin. Tua comunicado à imprensa do Ministério da Educação e até a Sanei, Ministério da Educação e até a Sanei, se for balanço, não há a discriminação para o contratado Sira e o Fulano Abril. Tua situação nem, governo da Sia decide e retina nem, atua a prova, quadro pessoal, escola Sira, não sei o que bolsa para o candidato Sira, onde for oportunidade para o pessoal Sira, nem bem e a capacidade, não tem requisito função pública, onde prensa, vaga, nem bem sem mamac, tem necessidade, cada escola, tem estimação, Ministério da Educação, bolsa mérito nem, sei lá o que vai eme-me-rejun tolou, não sei a lo chamada vai eme-me-rejun ida, e a fase da huluf, e a tina eme-rejun rua, ruanuluresin had, banheira pessoal Sira, passa o roto, e a exame referé, não é, belehal o ingresso, no hau, ha-la ognar, e a escola hirac, não é precisa. Exame, sei lá o que eu fulano dezembro, tina, não é, Ministério da Educação Moça em Coraz contratado Cira e Atina em Rio de Janeiro, Rua Nulo de Sintolone ato participa e aprova Gasparinha de Souza Giamen